Olá a todos, meu nome é Bruna, eu sou psicóloga integrante da PsicoClean e eu gostaria de falar um pouco sobre o momento atual que estamos vivendo, que no meu entendimento é um momento de ativação de muitos esquemas. Esquemas em linhas gerais são estruturas interpretativas que são desenvolvidas principalmente na nossa infância e vão sendo elaborados ao longo da nossa vida e vão dizer da forma como a gente vai encarar as situações. E nesse momento tem sido muito presente na fala dos pacientes e das pessoas o esquema de padrões inflexíveis. As pessoas com esse esquema elas tendem ao comportamento mais perfeccionistas, tendem a se preocupar com o tempo, com produtividade e na situação atual que estamos vivendo é muito comum uma cobrança no sentido de se manter produtivo, buscando fazer um curso, aprender algo novo, mas no entanto a gente precisa entender que nem sempre vai ser possível dar conta das nossas atividades como a gente espera ou até idealiza, pelo fato que a situação atual ela vai nos impor outras demandas como as nossas demandas emocionais e que de certa forma vão impactar na nossa produtividade, nos nossos processos cognitivos como na nossa atenção e na nossa concentração. E para que a gente consiga lidar melhor com a situação que a gente está vivendo e e que os nossos padrões inflexíveis não nos atrapalhem tanto, é importante flexibilizar um pouco a nossa autocobrança. E caso você esteja tendo alguma dificuldade de lidar com o momento atual, é importante buscar ajuda profissional.